Você já assina o Xbox Game Pass? Se não assina, vai ter que correr lá agora pra assinar porque tá ficando ainda mais barato do que é. Essa e muitas outras ótimas notícias depois da vinheta. Vamos começar com três notícias, na verdade duas notícias e um meio que rumor sobre o Xbox Game Pass. A primeira é que o Xbox Game Pass pode chegar ao PC em breve. Satya Nadella, o CEO da Microsoft, deu essa declaração. Ele falou exatamente assim, ó. O CEO da Microsoft afirma que irá expandir o Xbox Game Pass e o PC é o próximo alvo. A Microsoft divulgou o seu relatório fiscal e tal, beleza? E ele conversou sobre isso, ó. Ele explicou um pouco da sua visão de futuro pra marca Xbox. E uma das grandes apostas, talvez a principal aposta, é o Xbox Game Pass. Serviço conhecido como a Netflix dos jogos. Então, possivelmente, em breve teremos aí o serviço embarcando na plataforma PC também. Imagina, já temos o Play Anywhere. Imagina o Xbox Game Pass também no PC. Essa aqui não é bem uma notícia, é mais um rumor. Rumor porque tá rolando lá na Austrália a Pax Austrália, que é uma feira de programação, de games, com vários desenvolvedores e tal. E na relação de jogos lá pra feira, que são incluídos no Game Pass, saiu o nome Shadow of the Tomb Raider. O novo jogo da queridinha Lara Croft. Então, imaginem, galera, se logo ou em breve, ou até agora, no dia 10 ou 11 de novembro, na X ou 18 lá no México, a Microsoft anuncie Shadow of the Tomb Raider no Game Pass. Que fique apenas 30 dias, mas é um jogão que todo mundo aí merece jogar, ainda mais apagando R$29,00 por mês. Eu acabei de falar, né? A gente paga R$29,00 por mês no Xbox Game Pass. Mas se você não é assinante, não tem uma assinatura ativa, tá rolando uma promoção de Halloween no Game Pass, você pode pagar R$29,00 por 3 meses de Xbox Game Pass. E pra verificar isso, você olha o seu e-mail da sua conta lá, vê se você recebeu o e-mail da Microsoft, ou entra no seu Xbox na loja e verifica se esse valor está valendo pra você. Se você conseguir fazer, deixe aí o comentário, realmente tá rolando a promoção, porque o e-mail que foi divulgado na internet é o e-mail da Microsoft lá dos Estados Unidos. A gente ainda não tem certeza se a promoção é válida, mas geralmente quando uma promoção é lançada lá fora, ela também sai pra todo o resto do globo. Então, é isso aí. As notícias do Game Pass são essa. E uma outra notícia que a gente tem aqui é sobre a própria divisão de jogos da Microsoft. A receita com vendas do Xbox One disparou em 94%. É muita coisa, um aumento em relação de um ano para o outro. 94% dispararam as vendas do Xbox One. A Microsoft divulgou hoje o relatório de resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2019, que é basicamente o terceiro trimestre de 2018. E a receita de jogos da empresa continua forte. Cresceu 44%. A Microsoft não revelou o número total de consoles vendidos, mas revelou que a receita de software e serviços do Xbox aumentou 36%. E foi impulsionada principalmente pela força de títulos de terceiros. A Microsoft revelou que a receita de hardware do Xbox cresceu 94%. Muito também impulsionada porque a galera tá comprando muito o Xbox One X. Muito, mas muito o Xbox One X tá sendo vendido. O crescimento de 44% já é bastante elevado, mas os 94% oriundos da venda de consoles Xbox foi espantoso. E é isso aí. Curtiu o vídeo? Deixa o like. Se inscreve no canal. Ative o sininho. O que você achou dessas notícias? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Jadson, só Xbox. Falou. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.